O dia 13 de maio de 1888 foi marcado na história do Brasil pela assinatura da Lei Áurea, aquela lei que abolia a escravidão aqui. Os desdobramentos dessa lei são sentidos até os dias atuais, e é esse processo que ocupa uma parte das reflexões de Florestan Fernandes, o sociólogo brasileiro que escolhemos para apresentar neste vídeo. Bora lá! Florestan Fernandes, nascido em 1920 e faleceu em 1995, é com certeza o maior nome da sociologia brasileira. Tanto para nossos pares como internacionalmente, Florestan é um nome de peso quando o assunto é Brasil. É autor de diversas obras que têm como objetivo compreender o nosso país. A Organização Social dos Tupinambá, de 1949, e a Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, de 1952, são obras indispensáveis para aqueles que querem conhecer as sociedades indígenas brasileiras. Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, de 1959, é um texto mais epistemológico, ou seja, voltado para discussões sobre o fazer científico da sociologia. A Integração do Negro na Sociedade de Classe, de 1964, texto que abordaremos neste vídeo, busca compreender como o elemento negro se comporta em um novo modelo social. E a Revolução Burguesa, de 1975, texto no qual Florestan tenta compreender os caminhos e descaminhos do capitalismo no Brasil. Optamos por não abordar a questão indígena a partir de Florestan, mas apresentar sua obra a partir dos dois últimos livros citados acima. Em A Integração do Negro na Sociedade de Classe, Florestan apresenta os impasses que os negros vivenciaram frente à passagem de uma sociedade pautada em um regime de trabalho escravo para uma de trabalho livre. E é por isso que começamos esse vídeo falando sobre a Lei Áurea. Hoje está mais claro para o campo científico brasileiro que a abolição da escravidão no Brasil, o último país das Américas a fazer isso, não foi um ato de benevolência, mas sim uma resposta às demandas internacionais para o fim do uso deste tipo de mão de obra. Antes mesmo da assinatura da lei, a mão de obra escrava negra já estava sendo dispensada. Em virtude de problemas econômicos, alguns donos de escravos estavam se livrando dos seus escravos. Esta parte considerável da população brasileira, os negros, buscavam novas oportunidades de vida nas cidades brasileiras, principalmente São Paulo. A discussão que Florestan apresenta nessa obra é sobre a dinâmica dessa cidade frente a essa transformação. Este é o pano de fundo que temos desenhado até o momento. Pressões internacionais para o fim da escravidão e a dispensa de escravos em virtude de problemas econômicos. Juntamente com esses fenômenos, começa a ser implantado no Brasil o conhecido sistema capitalista, que, dentre outros aspectos, exigia a liberdade como princípio fundamental, inclusive de vender a sua força de trabalho onde estiver precisando. Somando todos esses aspectos, Florestan se pergunta, como a população negra poderá participar dessa nova fase da realidade brasileira, sendo que, até o momento, eles foram alijados de condições sociais positivas? Como se integrar em uma sociedade livre, sendo que só experimentaram a escravidão? Este é o ponto central. A população negra brasileira, que era utilizada como mão de obra escrava até 1888, não teve condições materiais suficientes para acumular recursos de poder para participar da sociedade plenamente. Eram restringidos de participar de escolas, de direitos do trabalho, de boas moradias, de experiências sociais, de vínculos e de participar politicamente. Ou seja, a força de trabalho que sustentava o Brasil até 1888 não teve condições de construir uma vida plena, socialmente, completa. Nisto está incluída a não familiaridade com a liberdade. Os negros escravos no Brasil não sabiam o que era ser livre antes de 1888. O que conheciam era o trabalho forçado, as péssimas condições de moradia, a restrição de ir e vir, sem autorização de seu dono, e assim por diante. Como essa parte da população poderá participar, agora, de uma sociedade que exigia e prega a liberdade? A partir de 1888, com a liberdade jurídica dos negros, teremos um processo que dificultará ainda mais a integração dos negros nessa nova sociedade. A vinda de imigrantes. De todas as partes do mundo, imigrantes chegarão ao Brasil em busca de novas oportunidades de emprego. Estes, segundo Florestan, além de serem brancos e amarelos, no caso dos asiáticos, já tinham experiência com trabalho livre. Afinal, em seus países natais, este era o regime de trabalho. Assim sendo, nessa nova configuração de mercado de trabalho brasileiro, duas massas de mão de obra irão concorrer, os negros ex-escravos e os migrantes. Florestan relata que na cidade de São Paulo as oportunidades serão melhores aproveitadas pelos imigrantes. Se temos aqui um trecho do artigo referência. A mudança de estado social não trouxera consigo a redenção da raça negra e os negros e mulatos custaram a perceber isso. Eles haviam sido expropriados de sua condição de dependentes e submissos, recebido o peso de seu destino, mas não os meios para lidar com essa realidade. Sua única direção foi a marginalização, diante do desamparo real. Incorporar-se à escória do operariado urbano ou procurar no ócio dissimulado, na vagabundagem sistemática ou na criminalidade fortuita, meios para salvar as aparências e a dignidade de homem livre. Toda essa reflexão realizada por Florestan tem um foco. Desconstruir o mito de que no Brasil vivíamos uma democracia racial. Nós já comentamos sobre esse conceito no vídeo sobre Gilberto Freire. A ideia de Florestan fora tentar apresentar que é falsa a ideia de que existe um equilíbrio, uma harmonia, uma igualdade de condições entre a população brasileira. Pelo contrário, Florestan constata que em São Paulo ocorre um processo intenso de marginalização da população negra que será a base das desigualdades raciais encontradas no nosso país até hoje. A marginalização, portanto, tem uma causa histórica, social e política, que não é culpa de ninguém e explica a realidade atual. Claro que a obra de Florestan Fernandes tem seus limites, contudo, ela foi de extrema importância para que pudéssemos perceber os conflitos, contrastes e contradições existentes no Brasil pré e pós-abolição. Enfim, ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham compreendido essa breve explicação desse importantíssimo sociólogo. Convidamos vocês a se aventurarem pelos seus inscritos. Vocês não vão se arrepender. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri